E todo show precisa de música para fazer a plateia entrar no clima. Por isso eu convidei este bonitão que aqui está, que vai nos levar em segundos por uma magnífica viagem à Itália. Ele acaba de lançar no Brasil o seu segundo CD, o Samba Acorde. Suas canções conquistaram as rádios europeias, foram incluídas nas trilhas sonoras de filmes, de programas de televisão. E esse bonitão canta com simplicidade e paixão. E é a poesia pura, só que com sotaque italiano. Está aqui com a gente, olha só. Franco Cava. Sou a lua de Amalfi no céu de Copacabana, sou a neve dos Alpes nas noites curitibanas. Sou a voz de um tenor em uma bossa singela, Arlequim, Pierrot, no carnaval da favela. Sou a arte que pulsa na alma paulistana, sou bernínea escultura de uma escola de samba. Sou o Mediterrâneo no Atlântico Sul, o siroco que move as águas de Iguaçu. No meu escapulário, os dois lados do mar, Vaticano, os terreiros, santos de fé e orixás. Como é um quadro d'autore, apesa o meu cuore, questo amore não cambia. Como é um quadro d'autore, apesa ao meu cuore, questo amore não cambia, mai não cambia. Oggi ti canterou e ti regalerou la minha Mediterránea, Sou a Dolce Vita de Roma e suas noites, a água da Amazônia que brota de suas fontes. Sou o inferno de Dante em um cordel nordestino, sou Dom Bosco que sonha Brasília em seu destino. Sou a mina que vai atrás da banda que passa, sou o povo que canta bela tchau numa praça. Sou o Vesúvio que jorra, lindas canções, pra cantar em dialeto, pra falar com as mãos, da festa de São Genaro na procissão de Emanjá. Eu sou uma Carmen Miranda que dança em Tietá. Como é um quadro d'autore, apesa ao teu cuore, como é uma emoção e uma velha canção popolária. Como é um quadro d'autore, apesa ao teu cuore, esse amore não muda nunca mais. Hoje te cantero e te regalerou a minha Mediterránea. Hoje te cantero e te regalerou a minha Mediterránea. Franco, meu velho, obrigado por ter vindo, querido. Como vai você? Tudo bom? Bom, vamos lá. Cacá, quem é? Cacá está aqui. Sílvio. Sílvio já se apresentou a mim lá. Sobrou você, Lucas. Obrigado por terem vindo, viu? Franco, eu adorei o nome. Eu gosto de brincar com palavras também. Sambacórdia. O que significa Sambacórdia? Então, Sambacórdia... Eu quis fazer um disco que eu trouxesse dentro das músicas, lembranças que eu tinha, no subúrbio carioca, onde eu nasci, Madureira. Então, eu quis recuperar um pouco. Eu citei esse filme do Fellini, que chama-se Amarcorte. Quem é italiano quer dizer? Eu me lembro. E ele também fez um filme... Esse filme do Fellini ganhou Oscar, mas era um filme leve, comunicativo. E eu quis resgatar músicas que eu tinha começado a compor no meu início de carreira. Trazer as lembranças, as minhas lembranças suburbanas. Aí eu misturei o italiano Amarcorte com o samba e virou o Sambacórdia. Mas está muito, muito legal. E essa canção mediterrária, eu estava ouvindo, que é uma coisa que universaliza, de certa forma, as nossas coisinhas mais brasileiras. Eu gostei muito desse texto. Eu sei que é tua, inclusive a música. Eu tenho uma curiosidade para te falar. Quando eu recebi um livro que mandaram para mim, Forte, Macchiato, Carioca, aí eu disse, gente, porque aqui em São Paulo, eu ficava bravo quando eu cheguei do Rio para aqui, quando eu mudei para aqui, para São Paulo, que tudo que é meia boca aqui em São Paulo já é carioca. Você vai lavar um carro, por exemplo, quer uma completa ou quer uma carioca? Significa aquela meia boca, passar só uma flandelinha. Café fraco aqui é carioca. Se bem que nós cariocas gostamos de café fraco mesmo, né? Mineiro também gosta. E aqui tem que ser forte. Eu vou ler. Eu estou lendo o teu livro, campeão. Estou lendo o teu livro, O Forte, Macchiato e Carioca. Engraçado. E eu acho que esse tom, esse tom que você usa, que seguramente é poético, mas você brinca também com a coisa da crônica, e da crônica urbana, da vida de todos nós. Da vida, inclusive, o livro divide entre esses três tipos de café, e realmente tem muito a ver com o livro, porque a parte mais intensa são poesias que eu fiz quando eu estava morando em Curitiba. a parte do Macchiato é quando eu morei na Itália. E as poesias do Rio, realmente, apesar, elas são as mais leves. O Rio tem uma poesia exteriorizada, sem dúvida. Essa leveza exterior, às vezes, mas nem por isso menos poética. É uma poesia mais exterior devido à beleza, à leveza da cidade, assim, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, a própria Mediterrália, ela nasce de um texto desse livro, ela se tornou o hino do ano da Itália no Brasil. Essa música foi uma encomenda do Ministério da Educação Italiana, pela Enitz, a Enitz é a entidade do turismo na Itália, inclusive. No Brasil, quem fez a música do ano da Itália foi o Gilberto Gil, foi o presente do Brasil para a Itália. E o presente da Itália para o Brasil foi ter me convocado para escrever uma música sobre esse encontro, esse encontro de Brasil e Itália. Hoje, inclusive, foi dois a dois, né? Então, acho que esse amor do Brasil com a Itália, ele é um eterno, digamos assim, um dois a dois eterno, é sempre uma ida e volta de muito amor nesses dois países. E nós estamos aqui nessa cidade que eu amo perdidamente, enlouquecidamente, sou apaixonado por São Paulo, e você sabe que fora da Itália, onde tem mais italiana é aqui. É assim, São Paulo é a maior cidade italiana do mundo, entre italianos e descendentes, são mais de 4 milhões. se a gente pensar que Roma tem 4 milhões, então, quando a gente canta para a Itália, a gente canta para São Paulo, e quando a gente canta para São Paulo, canta um pouquinho da Itália. Está aí essa... Eu quis enfatizar, inclusive, agora vem umas surpresas, que eu não sei se eu... São umas surpresas. Tá. Meio italianas, e meio ligadas ao teu passado também, né? Mesmo? Em forma de canção? Em forma de canção. Eu quero ouvir. Eu vou ficar aqui... Com esse eu vou ser aprovado. Gente, olha só. Franco Cava. O chiuso a vida em um apartamento, em uma estrada, em uma estrada, onde a luz não tem. A noite esconde todo o meu sentimento, amor e morte, a falta de você. O meu sentimento é como uma ferida, que sem você mais mais guiará minha dona sei amarte eu gostaria você sabe te quero sim por sempre ainda aqui sem você eu não sei te la fará torna da me porque estou soffrendo o meu pensamento me nega nela assenza e na noite buia que me salva é o teu amor cresce a mancanza e a minha impazienza de abbracar e não pensar e não pensar mais su a minha dona sei amarte eu gostaria amarte eu gostaria o que você sabe te quero sim por sempre ainda aqui sem você eu não te la fará torna para me Porque estou sofrendo O que uso La minha vida Oh Franco, obrigado meu irmão Obrigado Puxa, obrigado querido Obrigado E uma coisa que você entendeu Que quando eu fiz essa canção Ela não era falada Aquela parte que você continua cantando Eu fiz a métrica toda para cantar Aí cheguei lá e o produtor falou Olha, está na moda agora falar no meio da música Eu ainda falei para ele Mas eu acho isso tão brega Ele disse, não, mas é, pode falar que é legal E eu falei, você cantou Eu amei Essa música é um clássico Tinha que ser um clássico mundial Ela é do nível de champanhe Na Itália, eu fiz essa versão em 2003, 2004 Sempre apaixonado Sou apaixonado também pela fase psicodélica Mas eu achei que ia ser muito snob Eu conheço e amo Mas ia ser muito snob E ficar nessa parte cult Porque essa música Ela comunica E na Itália As pessoas gostam Quem faz música popular Faz música para o povo cantar E eu vou contar uma coisa para você Que talvez nunca tenha falado aqui Até porque não gravo mais Essa música foi primeiro lugar em 18 países do mundo E o meu sonho é que fosse na Itália também E não foi Porque lá nem saiu Saiu em tudo quanto é canto E lá não saiu na Itália E você fez agora Você imagina como eu estou emocionado Eu quero ganhar San Remo com essa música Quem dera Oh meu Deus Mas eu quis fazer Para mim foi uma emoção Até a gravadora falou Mas Franco Essa não está no samba corde Mas quando que eu vou poder cantar E realizar meu sonho de cantar Essa peça Essa peça Essa peça lindíssima E a letra que você fez É em cima da letra em português Eu gosto muito Obrigado Que me fez muito feliz Bom, você vai estar na Itália agora Promovendo o disco, né? Agora está sendo na Itália também Uma versão italiana Na Itália A gente vai viajar Levando E essa música Mesmo a tua música A gente vai cantar também nos shows lá Vamos fazer vários programas da Rai Principalmente Eu tenho Rai em casa Eu fico vendo De repente Irmão meu Obrigado por ter vindo Boa viagem Foi lindo Você não sabe como vocês me emocionaram hoje aí Eu queria ver isso em italiano Olha, isso foi gravado Em alemão Foi gravado em francês Em espanhol, claro Em inglês Gravei em tudo quanto foi língua Italiano não quiseram nem saber Olha aí Olha, Deus é tricoteiro e o mundo é redondo Obrigado, Franco Sucesso, meu irmão Obrigado Pô, que coisa boa Isso para mim foi uma